Nossa Senhora! Vê? Eu te disse que isso não seria bom, Morgan! Isso é bom para você! Vamos! Parece que eles não irão jogar bem! É só o driver à esquerda! Vamos! Boa! Vamos! Vamos sair daqui! Não precisa manter seu rosto cobrado agora! É só você e eu, caralho! Eu vou dar para eles! Eles colocaram em meio de uma luta, pelo menos! Beleza! Vamos lá, garoto! Olha aqui! Aqui! Find um novo rifle também! Aqui você vai, Arthur! De mim para você! É mais seu estilo do que o meu! Lancaster de repetição! O que eu te disse? É como lutar o pão de uma noite! Algo assim! Você não quer apenas abrir aqui, se você está terminando com isso? Poderia ser mais do que nós possamos carregá-lo! E... Talvez haverá uma segunda equipe de pilotos, Taylor! Ok! Vamos lá! 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 Nosso échinário! Vamos lá ! Sai lá! Que malha! Você tá bem? Que malha! Que malha! Que malha! O que é isso? 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 Obrigado, senhor. Veja uma olhada. Alguns dos filhos que jogam poker na Flatnecks Station disseram que tinha um clergyman entrado em mente. O que é 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 E aí 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 Eu não vou precisar, mas por que não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos pegar outra peça perto. Ele vai receber a mensagem. Sim, isso os assustou bem. Ok, vamos nos reunir. Vamos lá! Vamos pegar os filhos. Você trabalha em um rancho, Marston? Não. Você? Ah, dia aqui e lá, mas não muito. A maioria dos carros que eu conheço são como árvores. Como difícil pode ser? Acho que vamos logo descobrir. Vamos pegar essas coisas. Vamos voltar para os jardins. Vamos pegar eles. Eles estão bem escutados. Vamos pegar eles todos os jardins. Vamos pegar eles. Vamos pegar eles. Vamos pegar eles. Vamos! 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 Vamos para a cidade. Você sabe o que? Marston, por que você não deixe a árvore para mim? Você sabe, Shank? Cuidado para qualquer problema. Eu estou trazendo você sobre isso. Vai ser mais rápido assim. Acontece. Isso não é o momento certo para você aprender como árvore. Tudo bem, tudo bem. O que você diz, eu estou terminando a árvore. Vamos! A rápidação de volta para o Valente. Está nao naquele bão. Ok. Como eu disse, eu vou lidar com isso. Move it! That's it! Move it up! Up, up! Hold on now. Yeah! Move! Yeah! Easy! Let's go! E aí 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 Alex E aí Eu não sou um homem para se mexer com o tipo de você! Sai daqui antes de que eu tenha esses homens matados! O que você quer dizer? Sai daqui, seu desgraçado pedaço de droga! Você começa a virar o pão? Quando eu acho que o momento está certo, eu vou fazer o movimento. Por que não? O que você quer me roubar de mim? Vandalin, você está terminando! Agora, sai daqui agora! Fale com essa não-sensão! Por favor, senhores, este é um erro terrível. Este é um caso de identidade errada. O que é pior do que admonir a homem para os pecados de outro. Quem quer ser o Messias? Não eu! Por favor! Nem quero ser esse tipo de homem! Quem nunca... Aqui vem! Eu tenho que mover! Quem nunca! É que falo! Nenhuma! O que é que é que? Deixe-me! Juntos, o que é que? Perde mais! Estão sentindo! Aqui vem! Você não tem caminho aqui! Não tem caminho para eles! Um dia... Vamos, vamos ser para eles! Estranho! Estranho! Estranho está abaixo! Arthur, cobre-nos! Calma aí! Tomar um tônico! O que é o ônibus? Arthur está atuando alguém! Estou tentando! Você pode esmarrar o ônibus! E ir atrás do ônibus, enquanto a gente põe, Arthur! Você pode usar ele como cobre! E todos os membros estão atuando lá! O que é que você está fazendo? Gostei! Estranho! Só o que você está fazendo! Vamos lá! Vamos aos atos de descanso! E agora, o que é que eu que falo? Estranho aqui! Estranho aqui! Estranho aqui! Estranho ali! Estranho aqui! Estranho aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Está bem. Vem sair daí. Você está bem? Não significa que não tenha mal. Ele disse, você está bem? Você está alemão? Você está alemão? Não. Agora, vá fora daqui. Vá, nós precisamos da terra. Vá! Vá fora daqui! Vá fora daqui! Eles tomaram nosso pai! Nós fizemos. Mãe, na última noite. Mãe? Onde eles levavam? Eles não têm negócio de nós. Eu nem falo a sua língua. Você não é tão duro e duro que tudo isso. Vamos, Arthur. Vá fora daqui. Vamos ver se podemos pegar uma trilha. Tudo bem, cara. Eu vejo uma trilha apenas em frente. Sim, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você faz com você? O que você quer dizer? Você estava apenas... Você estava indo... E aquela mulher e seus filhos no caminho? Nós queremos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é como você está. Bem, talvez você não me conhece bem como você acha que você está. Peraí. Tomem. Vamos lá. 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 Me ofereceu a liberdade se eu me tornou duchy. Sim, eles escolheram o maluco lá. Nós deveríamos ir logo lá, se você me perguntar. Espera, só... Deixa eu garantir que isso é certo. Olha, eles vão ao lado da terra, lá. Eu vejo eles. Ah, eu estava dizendo algo. Oh, sim. Os mestres me disseram que eles mataram Mac. Eu disse isso em frente de Jack. Esse garoto, ele vai ser difícil para ele. Sim. Mas ele tem mais pessoas que estão procurando para ele que a maioria dos outros de nós. Muitos anos atrás. John disse que ele estava indo para o agosto de agosto para comprar o dinheiro para aqueles filhos. Ele seria um idiota indo para qualquer lugar perto da cidade agora. Ah, ele pensou que ele estaria capaz de ir embora agora. Oh, bem. Se é o ideia de John, deve ser um bom. O que é com você e ele? Ah, ele desapareceu nos por um tempo. Ah... Wait... Wait a second. Eu só quero olhar mais perto aqui. Ah. Ah, eles continuam naquela carreira em frente de nós. Boa noite, Arthur. Vamos continuar com eles. Então, eu estava dizendo, quando o Jack estava muito jovem, um tempo muito longo, um ano de ano. Ele foi? Ele foi? E nós estávamos uma família, você sabe? Ei, calma agora. Há uma campada em frente. Beleza. Parece deserado. Vamos ver. Boa! Onde está esse cara? Não sei. Mas você sabe algo? Esse é um lugar melhor para o campo do outro lado. É muito mais fácil para defender. Talvez. Talvez. Onde está ele? Onde está ele? Pronto, corte ele, e vamos sair daqui. Não, 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 não. TAKE COVER! Three coming right at us. What the hell are you... Think you're doing? What are we doing? This ain't even our goddamn fight. Get on them. Doesn't look like it. We've got more riding in. We've got more riding in. You have to come on our land. How do you think you are?